Vamos embora. Vamos mudar de assunto agora e falar de uma coisa muito boa também para muita gente que quer e que precisa e que pode e que vai mudar de vida com a ação da Facene, que é a mais renomada faculdade da área da saúde aqui do nosso estado da Paraíba. A Facene tem nove opções de cursos, você ainda tem o primeiro vínculo totalmente grátis e descontos que chegam a até 60%. É oportunidade. Confere só. Você já descobriu aonde quer chegar? Eu já. Inspire-se e construa o seu futuro aqui na Facene, maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. São nove opções de cursos com metodologia de ensino inovador focados na prática e laboratórios com tecnologia avançada. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Só aqui você tem a melhor formação. São mais de 100 espaços para realizações das práticas acadêmicas. E isso faz toda a diferença, tornando a Facene o maior complexo educacional da Paraíba. São mais de 20 anos de excelência em ensino e tecnologia. Eu quero me tornar destaque no mercado de trabalho. E na Facene você tem a certeza da melhor formação. Seu futuro está aqui. Vem ser a Facene. Seu futuro está na Facene. E na Facene você tem acesso a mais de 100 espaços para a realização das práticas acadêmicas, com simuladores de última geração, hospital conveniado exclusivo, dois complexos clínicos próprios. E ainda tem um núcleo de empregabilidade que te acompanha, te auxilia, te prepara para todas as oportunidades que surgirem no mercado de trabalho. Então pode acessar agora mesmo. Facene.com.br Lá você tem essas informações, você faz sua prova online totalmente gratuita, utiliza sua nota do Enem de qualquer ano. Tem mais alguma outra dúvida? Chama eles no WhatsApp 993920134. E falou de futuro, falou de fácil.